Na porta de uma bodega largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não mole de canto de ônibus, julgando em si cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou, e me atira o primeiro litrão Como está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gime alto e diz que ama, depois te esquece de rei Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gime alto e diz que ama, depois te esquece de ver Na porta de uma bodega largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não mole de canto de ônibus, julgando em si cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, e me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gime alto e diz que ama, depois te esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gime alto e diz que ama, depois te esquece de ver Que ama, depois te esquece de ver